Já sei que fica contado a casa dela em vocês É só isso de amor e saudade Amado e valido bem E tudo que já me fiz Tudo que fiz e me fiz Melhor chegar e dizer Sou louco eterno em mim A paz de mim Já sei que fique à vontade A casa é de você Misto de amor e saudade Amado e valido bem Misto de amor e saudade Amado e valido bem Misto de amor e saudade Amado e valido bem Amado e valido bem Amado e valido bem Um beijo no coração do povo Amado e valido bem Amado e valido bem Você deixa eu cantar um pouquinho Daqui a pouco eu volto Obrigado.